A luz de nila, hoje eu vou botar pra beber, joga tudo nesse clima Toma, 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 soca a dona Só sendo a dona, toma, soca a dona Só sendo a dona, toma, soca a dona Só sendo a dona, toma, toma, toma One punch nela, two punch nela, G punch nela, four Sexo lunei lá com tatiana, poquita pandilassor What a make money Trump off auf DJ Snake chamou Ludmilla e a putaria já tá liberada Vem com a novinha, toda safadinha, tô viu esse som, já fica molhada Uma sentada, sentada, baba Tchau, tchau.